Bandidos matam passageiro que teria reagido a um assalto em um ponto de ônibus na Via Dutra, ali na altura de São João de Meriti. Todo mundo que estava no local saiu correndo e o idoso acabou baleado na perna. Mônica Chagas foi até lá e conta também pra gente. Falou. Deram dois tiros no passageiro que estava no ponto pra pegar o ônibus, feriu um e o outro caiu ali e já morreu. Segundo uma testemunha, era por volta das 6h50 da manhã quando um carro branco parou neste local aqui na Via Dutra, em frente a um restaurante. Os bandidos anunciaram um assalto e um homem identificado como João Figueiredo da Cunha teria se assustado. Ele levou um tiro e morreu no local. Uma outra pessoa que aguardava aqui no ponto de ônibus também foi baleada na altura da virilha. A vítima foi socorrida e foi levada para o hospital da posse. Walter Francisco dos Santos esperava um ônibus para voltar pra casa. O Anderson, que é colega da vítima, disse que há dois meses mudou o horário do trabalho com medo dos assaltos. Nesse ponto aqui está muito perigoso, entendeu? O pessoal já foi informado, mesmo assim, e o que parece estar sendo acontecido aqui, é o mesmo carro, a mesma pessoa que vem acontecendo esses assaltos. De acordo com este homem, os bandidos já estariam roubando do outro lado da pista. Aqui é sempre, das 5 às 6 é assim, sempre. A polícia vai tentar localizar câmeras na região para identificar o carro dos criminosos. Quem passa por aqui todos os dias, diz que reza para não virar mais uma vítima. Os bandidos vão, pegam o celular das pessoas, ninguém pode ficar no ponto do ônibus que leva tudo, leva dinheiro, leva tudo.